Bom, nós vamos voltar ao vivo com o Tiago Mello, agora ele vai trazer informações sobre a morte de um funcionário do Instituto de Terras do Maranhão, que foi assassinado no centro de Timon, foi baleado no centro de Timon. Tiago tem mais informações sobre esse caso, mais uma vez, Tiago, boa noite. Olá, boa noite, Nádia, novamente a você e a todos. O Edson César Oliveira tinha 70 anos de idade, tinha chegado ontem a Timon para uma missão a trabalho. Ele estava com um companheiro de trabalho, também agrônomo, eles tinham se hospedado no hotel e deixaram o local para lanchar ali na Praça São José, em Timon. E o engenheiro de 70 anos terminou sendo surpreendido por criminosos armados. Ele levou um tiro no peito e morreu. Policiais da Delegacia de Homicídios de Timon passaram o dia hoje em busca de imagens e de testemunhas que pudessem esclarecer o fato. E o delegado Otávio Chaves nos trouxe as informações. O senhor Edson é servidor do Itérmã e tinha vindo para uma reunião aqui em Timon, ele reside em São Luís. A reunião seria hoje. Eles chegaram ontem, no final da tarde, começo da noite, se hospedaram em um hotel nas margens do Rio e foram lanchar nesse horário. Enquanto aguardavam o pedido deles, chegaram esses dois criminosos e o garupa já saltou da moto, se aproximou do senhor Edson, falou, a princípio teria falado, perdeu o jargão que eles usam para anunciar um assalto. E aconteceu esse disparo. A gente está trabalhando em várias hipóteses. O colega que estava com ele lá disse que não houve qualquer reação por baixo do senhor Edson. Ele simplesmente levantou as mãos para mostrar rendição. Mas ainda assim houve um disparo e foi fatal. Nada foi levado. A gente não sabe se eles acabaram ficando nervosos com a situação lá e optaram por não levar nada. Ou se se trata de um caso de execução. Nós conseguimos apurar hoje pela tarde que imagens de câmeras de segurança mostraram aos investigadores que essa dupla envolvida no assassinato circulou à praça por mais de uma hora, como se esperasse uma possibilidade de agir. Há uma informação também de que o aposentado estava usando pulseira, colar de ouro e também um relógio dourado. O que pode ter chamado a atenção dos criminosos. Apesar da tese mais forte agora ser a de latrocínio, um de roubo, resultando em morte, a polícia não descarta a possibilidade de um homicídio planejado. A Polícia Civil de Timon segue investigando. Nádia. Obrigada, Tiago Mello. Com informações ao vivo aqui para o Jornal Cidade Verde, certamente com desdobramentos desse caso amanhã ou nos próximos dias. O Jornal Cidade Verde,